Tanta Poesia Inacabada Tantos versos sempre sem razão Tanta solidão nessa estrada Onde eu encontro você Você é minha amada Você é o que me falta Você é meu coração Apaga a solidão Você é minha amada Você é o que me falta Você é meu coração Apaga a solidão Os dias tão escuros e sem nada E poucas palavras escritas em um papel Apaixonado pelo seu coração Sentindo sua falta e de sua paixão Meu coração quer te encontrar Ele não quer mais esperar Como fazer ela se apaixonar Como deixar o amor se entregar É uma canção de amor Pra te prender, pra te amarrar Pra te conquistar Para te trazer pra mim Para te conquistar Meu sonho sem fim É uma canção de amor Pra te prender, pra te amar Pra te trazer pra mim Pra te conquistar Pra te conquistar Pra te conquistar Pra te conquistar Meu sonho sem fim É uma canção de amor Você é minha amada Você é minha amada Você é o que me falta Você é meu coração Apaga a solidão Você é minha amada 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 Então apaga a solidão Apaga a solidão Apaga a solidão Apaga a solidão do meu coração Apaga a solidão Apaga a solidão Apaga a solidão do meu coração Amém.